Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo, eu trago para você tudo o que vai acontecer na novela Fuso E, no capítulo que irá ao ar nesta terça-feira, dia 12 de setembro. Mas, por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete, deixando aí embaixo nos comentários qual é o seu casal preferido na novela Fuso E. E no capítulo desta terça-feira, Nero aparece e Cataouro fica nervoso. Olivia mente sobre o seu estado para Miguel. Cláudio encontra roupas que acredita ser da Dama de Ouro. Olivia tenta manipular Miguel. Luna é acolhida pelos seus amigos. Cláudio localiza uma peça do tesouro, mas é atacado no depósito. Miguel encontra Jefinho na casa de Luna e fica enciumado. Otávio Augusto encontra Cláudio dormindo no depósito. Caíto se encanta ao ouvir querida cantar. Barreto vai à casa de Nero. Preciosa se preocupa com a viagem de sua mãe. Bebel pede para conversar com Nicea. Luna organiza os objetos de sua mãe e encontra uma carta para ela. Então, essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta terça-feira, dia 12 de setembro, na novela Fuso E. Por favor, pessoal, antes de ir embora, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela, eu estou sempre por aqui com um vídeo novo para você. E por agora, eu tenho mais uma novidade para te contar. Para isso, eu preparei um vídeo muito especial que está aparecendo aí na sua tela. Clique para você poder assistir, tá bom? Fui! Fui!